Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Reunião em Cidade do Leste discute com autoridades do Paraguai a abertura da Ponte da Integração. Centro de Controle de Zoonoses retoma a mobilização contra a dengue em Foz do Iguaçu. Atrativos turísticos celebram o aniversário da cidade com passeios gratuitos. É isso mesmo. Tem novidade alguns atrativos turísticos aqui de Foz do Iguaçu no aniversário da cidade. A gente conta daqui a pouco. DC Notícias Web está começando. Olá. Uma reunião em Cidade do Leste discutiu com autoridades do Paraguai a abertura da Ponte da Integração. A fronteira mais movimentada do país sofre com as longas filas de veículos e lentidão no trânsito entre Brasil e Paraguai. A solução para esses problemas é a abertura da Ponte da Integração ligando os dois países. Na terça-feira, os integrantes do CODETRI, Conselho de Desenvolvimento Trinacional e do CODELeste, Conselho de Desenvolvimento de Cidade do Leste, se reuniram para discutir ações que acelerem a abertura da nova ponte. Mais uma data importante para o nosso movimento, o movimento do CODETRI, que começou no início do ano, já como uma meta nossa para esse ano. A nossa meta é que a Ponte da Integração possa ser aberta ainda em 2024. A gente já fez essa primeira reunião lá no Presidente Franco com as autoridades de lá, o prefeito, o pessoal da obra. Visitamos as obras das aduanas, dos acessos lá por Presidente Franco. Voltamos muito animados com o andamento. Então agora a segunda etapa é fazer essa reunião agora em Cidade do Leste, onde ficam as autoridades de controle, tanto da Ponte da Amizade quanto da Ponte da Integração, para saber deles a necessidade, o que é importante, o que é necessário para que a Ponte da Integração seja aberta o mais rápido possível. Participaram da reunião o prefeito de Cidade do Leste, o governador de Alto Paraná e autoridades responsáveis pelo controle das aduanas e representantes do governo federal e de obras públicas. As obras estão em andamento, tanto do lado de funcional, também de funcionários, equipamentos e toda a parte burocrática que essa abertura vai necessitar, porque é uma ponte binacional, depende do acerto entre os dois países. Então a gente quer se adiantar para que quando as obras físicas estiverem prontas, a gente possa já estar com toda essa parte de infraestrutura também estudada, planejada, para que a gente tenha essa efetivação dessa abertura. A gente teve a visita da ministra de obras do Paraguai, agora uns 15 dias atrás, que visitou as obras da ponte e ela informou para toda a imprensa que, pelo lado paraguaio, a aduana e a ponte poderão ser habilitadas ainda esse ano. Se o lado paraguaio está pronto, aí a gente vai fazer todo esse trabalho depois aqui no Brasil, com as autoridades brasileiras, a Receita, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, para que a gente também consiga viabilizar do lado brasileiro. Depois dessa reunião, qual que é o próximo passo? Então, levantado hoje as necessidades, a real situação do dia de hoje, a partir de então, com esse relatório, a gente já vai fazer o agendamento para a reunião aqui em Foz do Iguaçu, pelo Codefoz, com as autoridades brasileiras. É indispensável falar a importância que essa ponte vai ter para as três cidades. A gente viu aí no último feriadão, como foi a fila para o Paraguai, a dificuldade dos turistas que estavam em Foz do Iguaçu, a cidade lotada, querendo fazer compras no Paraguai, os habitantes do Paraguai querendo vir para o Brasil também. A Ponte da Amizade está super, super carregada. Então, a necessidade de abrir o quanto antes, a tirada dos caminhões da Ponte da Amizade para a Ponte Nova, e na sequência também, uma nova abertura para os dois países. O quanto as nossas três cidades, as quatro, Porto Iguaçu também, vão ganhar com essa abertura da ponte, que é um sonho que a gente tem aí há mais de 30 anos, que a gente quer ver realizado. Agora a gente fala do saldo de empregos formais em abril, que resultou na criação de 521 novos postos de trabalho em Foz do Iguaçu, com 3.627 admissões e 3.106 desligamentos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo positivo é melhor já registrado no período desde 2007, quando teve início o levantamento com dados do município. O recorde anterior havia sido registrado em 2011, quando foram criados 515 novos postos de trabalho. Já em 2023, houve o acréscimo de 476 novos postos de emprego na cidade. E veja o seguinte, Centro de Controle de Zoonoses retoma a mobilização contra a dengue em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, onde a alegria de viver se mistura com a beleza da natureza e o orgulho de ser iguaçuense, transborda em cada coração. Aqui, a felicidade está em cada sorriso, em cada braço apertado e no calor humano que nos une. Em Foz do Iguaçu, somos mais do que moradores. Somos parte de uma história de superação e união. 110 anos de muita história, com a alegria de ser iguaçuenses. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao UDC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular, 15 de junho. Na UDC, você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é a mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. UDC Notícias Web está de volta e agora falando que o centro de controle de zoonoses retoma a mobilização contra a dengue em Foz do Iguaçu. O trabalho está sendo realizado no Três Lagoas. A região nordeste de Foz vem apresentando uma incidência maior de dengue e preocupa as autoridades de saúde. O centro de controle de zoonoses aponta a região do Grande Três Lagoas como o ponto mais crítico da cidade. E para tentar conter esse avanço da doença, os agentes de endemias estão passando de casa em casa orientando os moradores e reforçando os cuidados para evitar os criadouros do mosquito. A visita casa a casa, tanto dos agentes de endemias quanto dos agentes comunitários, eles estão entrando nos imóveis, fazendo toda essa orientação sobre a questão da dengue e as outras arboviroses e focando nessa eliminação de criadores. A gente vai acompanhando isso semanalmente, nós temos atualização dos nossos mapas de calor e toda semana a gente vai olhando e vendo qual área que precisa ter esse deslocamento das equipes. Então a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento e as equipes vão rodando conforme a necessidade de serviço. Neste ano epidemiológico, o município de Foz já notificou mais de 26 mil casos de dengue e desse total, 7.200 casos já foram confirmados. Isso acende mais uma alerta para nós e para toda a população que precisa fazer a sua parte. Então não é só a prefeitura, nós estamos nessa ação ao longo da semana com as equipes de fiscalização também dando esse apoio na região Nordeste, além das equipes de meio ambiente que está disponibilizando o caçamba e outras secretarias da prefeitura de Foz, mas é essencial que a população também colabore conosco nessa luta. A gente está passando por ondas de calor, acontecem chuvas também nesse período, então chuva aliado com calor gera um risco ainda maior para a proliferação do mosquito. Então a gente precisa desse apoio, esse engajamento da população de fato nessa eliminação dos criadores. Dá aquela olhadinha no quintal ali, tirar os cinco minutinhos da semana e dá aquela geral para realmente evitar que você esteja criando mosquito na sua casa. O seu Hilário cuida bem do quintal da casa, eliminou os pratinhos dos vasos de plantas e sempre retira a água que se acumula atrás da geladeira. A gente tem que cuidar porque eu já tive a dengue, fiquei três dias no hospital, quase morri, né? Então sempre a gente cuida direto. A gente procura manter, né, e orientar os filhos, os netos, né, a questão da prevenção, né? Eu acredito que cada um fazendo a sua parte, o problema do mosquito nós não vamos ter, né? Então, mas eu acho que a orientação seria, cada um cuidando, fazendo um pouquinho, o mínimo possível, é importante. Outro aliado nesta luta contra o Aedes aegypti é a implementação de tecnologias como recursos complementares para evitar novos casos. A partir do mês que vem entrará em ação o método Volbáquia, que utiliza uma bactéria natural presente nos insetos para reduzir a transmissão de dengue, zika e chikungunha. Os agentes de endemias já estão explicando essa nova estratégia para os moradores. Eles vão estar fazendo no laboratório e vão estar soltando o ambiente, eles vão estar combatendo a doença. O método Volbáquia, ele tem a história começando em abril aqui em Foz do Iguaçu. Nós iniciamos desde então as atividades de engajamento comunitário e comunicação. A população, ela é parte integrante desse processo, né? Ela precisa receber informações sobre o método e participar do seu desenvolvimento. A ideia é que a gente termine o engajamento no mês de junho e a partir de julho nós iniciamos as liberações dos mosquitos. Em julho devem ser liberados mais de um milhão de mosquitos com a Volbáquia. Essa quantidade toda será distribuída pela cidade e não haverá incômodo para a população. Os moradores estão muito receptivos quanto ao método Volbáquia na cidade. Todos têm a esperança de que o método vai ajudar a eliminar a epidemia. Eu acredito que qualquer coisa aqui vindo, fazendo teste, é bem-vindo, então possa ser que dê certo. Vamos torcer que dê certo, né? E você já pegou dengue? Já peguei e é uma sensação muito ruim. Muito ruim mesmo. Quem pega uma vez, não queira pegar de novo. Eu acho um projeto novo, ainda que eu não acompanhe muito, né? Mas eu acho importante, porque desde que vem a prevenção, tudo que é de prevenir é bom. O mosquito Aedes aegypti com Volbáquia, o Volbito, ele é o mesmo mosquito que já existe aqui em Foz. Porém, ele tem uma bactéria no seu corpo que impede a transmissão de doenças. E nós precisamos liberar esses mosquitos porque a Volbáquia passa na reprodução desses insetos. Mas essas liberações duram por um tempo apenas e não há nenhum risco à população. A Volbáquia já é uma bactéria super natural, super comum na natureza e ele vai contribuir para diminuir doenças, na verdade. A dengue, zika e chikungunya são doenças muito complexas, problemas de saúde pública muito complexos, né? Então, todo e qualquer esforço que a população puder fazer, e o poder público também, para eliminar o mosquito precisa ser feito. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir a transmissão dessas doenças, precisa ser somado ao método Volbáquia, o método complementar. E agora a gente fala que Foz do Iguaçu já está emitindo a nova carteira nacional de identidade. Para atualizar o documento, basta agendar o atendimento e comparecer no Centro de Identificação da Polícia Civil, que fica localizado na Avenida Jorge Chimelfeng, número 849, aqui no centro. Também há uma unidade no Shopping Catuaipaladium. O agendamento é feito online pelo site policiacivil.pr.gov.br barra serviços. O novo modelo segue um padrão único com o numeral de cadastro de pessoa física, que é o CPF, que acaba com a possibilidade da multiplicidade na identificação. A mudança visa substituir os registros gerais, que anteriormente podiam ser emitidos por uma pessoa em cada um dos estados do Brasil, cada um com uma numeração diferente. A iniciativa traz mais segurança à população e reduz a possibilidade de fraudes. A carteira de identidade nacional possui validade de 10 anos. O modelo antigo vai sair de circulação até 2032, sem necessidade de quem já possui o documento emitir um novo. Há a primeira via da gratuita para quem nunca solicitou no Paraná ou em outro estado da federação. A segunda via do estado possui o custo de R$ 47,02. O Parque Nacional do Iguaçu encerra o mês de maio com a visitação de turistas de 116 países diferentes. O atrativo também conta com novidade no passeio à noite nas Cataratas do Iguaçu. No mês de maio, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu a visita de mais de 110 mil turistas e moradores da região. Desse número, 38,9% são estrangeiros e as Cataratas recebeu visitantes de 116 países diferentes. Os países com mais representantes foram Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, França e Peru. E o estado do Brasil que liderou a visitação foi o Paraná, com mais de 24 mil pessoas registradas. Em seguida vem São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De janeiro até maio de 2024, as Cataratas do Iguaçu recebeu 734.833 pessoas. Entre os passeios que o Parque Nacional do Iguaçu oferece para os visitantes está à noite nas Cataratas, que agora em junho, além dos turistas apreciarem as belezas noturnas do ponto turístico, o ingresso também inclui menu de queijos e massas no restaurante Porto Canoas. A visita acontece todos os sábados, com início às 7h30 da noite. Os moradores de Foz do Iguaçu e dos municípios vizinhos ao parque podem aproveitar o passeio com 20% de desconto, comprando na categoria Passe Comunidade. Confira mais informações no site oficial indicado na tela. A seguir, atrativos turísticos celebram o aniversário da cidade com passeios gratuitos. A seguir, atrativos turísticos celebram o aniversário da cidade com passeios gratuitos. E agora a gente fala que com a expectativa de reunir cerca de 9 mil participantes, a 19ª edição do Festival das Cataratas começa hoje aqui em Foz do Iguaçu. O evento, que é considerado um dos maiores do turismo nacional, deve trazer uma vitrine do que há de melhor em produtos e serviços relacionados a serviços em diversos segmentos da indústria turística. A solenidade da abertura é restrita a convidados e acontece no recanto Cataratas Termas Resort e Convention, com a presença de diversas autoridades, como o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino. Já na quinta-feira e na sexta-feira, das 14h às 20h, o destaque fica por conta da tradicional feira de turismo e negócios no Rafaim Palace Hotel e Convention. Na sexta-feira, a partir das 4h da tarde, a feira de turismo e negócios será aberta com entrada gratuita aos moradores de Foz do Iguaçu e da região. Egressos da UDC participam da segunda edição do Papo Com, para trocar experiências com alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. Mais uma edição do Papo Com ocorreu nesta semana com alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. Egressos foram até a universidade para um bate-papo com os futuros profissionais. Ter oportunidade de trocar uma ideia, trocar experiência com os alunos que estão começando, estão iniciando agora, cheio de expectativa, cheio de sonhos, né? A gente já cruzou um pouco esse caminho e já gostaria de vir compartilhar com eles exatamente o que aconteceu nesse trajeto, né? Então, a ideia é trocar experiências, é trocar ideia, é expor o que é realmente o mercado lá fora. Acender um pouco de esperança, para a gente ter alguma pessoa para se inspirar, alguma pessoa para a gente admirar. Quando eu era aluna também, a gente teve outras pessoas que já foram formadas aqui, que também deram palestras para a gente. Então, é muito importante a gente ter alguém para poder se espelhar e admirar. E saber também, porque às vezes a gente vai fazer um curso e não sabe exatamente qual hora vai seguir, né? Jornalista, vai TV, vai rádio, vai internet. Então, a gente ter alguma pessoa que a gente possa se espelhar é muito legal para a gente também saber o caminho que a gente quer seguir. Existe uma perspectiva que é criada dentro da academia, dentro da universidade, que às vezes não é um reflexo do que está acontecendo no mercado, né? Então, passar esse prisma para vocês. Eu lembro que quando eu cheguei nesse período, bati um desespero de não ver vaga do trabalho, não ver oportunidades. Então, falar um pouquinho sobre isso, que a realidade às vezes é um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui. Meu nome é Evaldo Quinal Castanha, sou diretor de fotografia. Maravilha. O que você vai apresentar hoje para os alunos aqui na palestra? Hoje nós vamos conversar com o pessoal um pouquinho sobre o nosso último trabalho, que foi o documentário dos 50 anos da Itaipu. e trazer esse aspecto dentro do meu escopo, ligado à fotografia, às dificuldades do trabalho, como é você aplicar na prática algo que está nas ideias, no roteiro ali. Então, não é tão simples quanto parece, a gente pode trocar ideia, ver com o pessoal, enfim. Estamos aí para bater o papo com o pessoal. E agora a gente fala que os atrativos turísticos celebram o aniversário da cidade com passeios gratuitos. Quem tem mais informações é Manu Somavila. É isso aí, André. Então, agora, no dia 10 de junho, dado o aniversário da cidade aqui de Foz do Iguaçu, alguns pontos turísticos irão presentear os iguações com ingressos gratuitos. Então, as cataratas, Parque das Aves, também o Marco das Três Fronteiras entram nessa lista. E essa ação irá promover o turismo local e também incentivar você, iguaçuense, a ir visitar essas belezas aqui da nossa cidade. As cataratas de Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mundo, terá ingressos gratuitos para os moradores. E também haverá descontos especiais nos estabelecimentos comerciais e opções gastronômicas dentro do parque. Então, os moradores poderão visitar o famoso quintal de casa e se encantar com as quedas das cataratas. E para desfrutar do benefício, os iguaçuenses devem apresentar um comprovante de residência no próprio nome e um documento original com foto. Para quem quiser visitar a Itaipu Binacional, os moradores também garantem ingressos para explorar uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. É importante lembrar que a gratuidade não é apenas um aniversário de Foz, e sim uma iniciativa permanente para os moradores. Os passeios Itaipu Panorâmica, Itaipu Iluminada e Itaipu Refúgio Biológico entram nessa lista. E as reservas podem ser feitas através do número indicado na tela. No Parque das Aves, durante todo o mês de junho, os moradores de Foz do Iguaçu terão acesso ao atrativo de forma gratuita. Para desfrutar do benefício, os residentes devem apresentar um comprovante de residência no próprio nome e um documento original com foto. Para garantir a entrada, os moradores precisam ir pessoalmente à bilheteria para retirar o ingresso, no período de 1 a 30 de junho, e apresentar os documentos necessários. É importante que visitantes maiores de 18 anos levem comprovante de residência no próprio nome, além de um documento oficial com foto. E o Marco das Três Fronteiras tem acesso gratuito o ano todo para os moradores. Nessa data, o Marco convida todos para prestigiar a diversidade cultural e natural da região. E para visitar o Marco das Três Fronteiras, é só levar um documento oficial e também um comprovante de residência no seu nome. Então aproveite a oportunidade agora, do dia 10 de junho, aniversário da cidade, para visitar os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Obrigada, Manu, pelas informações. E assim a gente encerra mais essa edição do DC Notícias Web, agradecendo a sua companhia e a sua participação. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho